Como a Jade fica quando o que ela quer não dá certo? A Jade é safada? Qual a coisa mais nojenta que ela faz? A Jade tem ranço de algum influencer? E aí pessoas, como vocês estão? Eu estou hoje com uma convidada muito especial! Tô nervosa! A Nina, gente, uma das suas melhores amigas. Nina, fala um pouquinho de você. Oi, gente! Eu sou a Nina. Em breve no canal vão ter 5 dicas de como perder a vergonha pra gravar. E aí vocês vão ver a Nina depois de ver esse meu vídeo, como ela vai voltar aqui. Fala, Nina. A fiada. A Nina hoje, pra quem não sabe, a gente é muito amiga. Ela já faz o quê? Um, dois anos? Desde 2019. É, dois anos que a gente é muito amiga. E hoje em dia a Nina trabalha comigo. Ela é praticamente o meu braço direito, tá comigo no meu dia a dia. Me ajuda com muita coisa. E além de tudo isso, ela me conhece melhor que muita gente. E hoje, pra não ser pergunta sobre a nossa amizade pra a Nina não morrer, as perguntas vão ser sobre mim. E quem sabe no futuro a gente faz um Nhiad e responde sobre nós. Mas as perguntas vão ser sobre mim e você vai falar o quê? Só a verdade. Só as verdades. Vai entregar. Sem censura. Sem censura. Então eu selecionei, vai ser uma surpresa. E bora pra primeira pergunta. Nina, você tá pronta? Não. Então vamos começar. Tá? Como a Jade fica quando o que ela quer não dá certo? Muito puta. Dá uma surtada básica, assim. Mas agora ela aprendeu a controlar o surto dela. É muito interessante ver ela controlando o surto. Ela faz assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas por dentro ela quer socar todo mundo. Então é isso mesmo. Vivendo e aprendendo eu tô melhorando. Boa, Nina. A Jade é safada? Safadinha. Você é safadinha. É. Vou contar. Eu não vou contestar a Nina em nenhuma das respostas dela, tá? Esse vídeo a Nina responde. Então eu sou safadinha. Segundo a Nina. A Jade é impulsiva? É. Eu acho que pra algumas coisas você é. Na verdade, tipo, você tem ideias. Por exemplo, a campanha de Maldivas. Ela falou do nada. Quero fotografar em Maldivas. Tipo, foi uma coisa impulsiva que ela falou e ela fez acontecer. Só que, ao mesmo tempo, ela toma muito cuidado com as decisões dela. Apesar de todas as decisões terem, tipo, ideias, assim, que ela tomou na hora. Ela pensa muito antes de fazer, né? Até agora eu tô gostando. Que bom. Qual a coisa mais nojenta que ela faz? De alguém que convive comigo todos os dias. Nossa, uma coisa nojenta que você faz. Você fica puta com várias coisas minhas. É, mas não sei. Nojenta. Tipo, quando eu deito na cama com o pé sujo. É. Ela é a pé preto. Ela tem isso. Só que ninguém pode tocar na cama dela com roupa suja, com nada sujo. Ela fala, você tá limpa? Se não tá, você senta no chão, mas não senta na cama dela. Tipo, é assim. Isso é verdade. Eu não gosto que deitem na minha cama sujo. Só eu posso pisar com o pé sujo. É. Isso é uma coisa nojenta que eu faço. Mas eu tô tentando lembrar algo que eu faço e você fala, que nojo, mano. Mano, eu não tenho nojo de nada. Esse é o problema. Tá bom. Então, é isso. Não, tem alguma coisa aí, né? Se eu lembrar durante o vídeo, eu faço uma observação. Tá bom. Jade é chefe ou amiga? Ou os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo. Tipo, quando a gente tá trabalhando, a gente sabe separar muito bem o trabalho da amizade. Então, ela é uma chefe e aí ela é minha amiga também. Mas eu sou uma ótima chefe. Muito legal, muito fofa. Sim. Obrigada. Patrô. Isso aí. O que a Jade nunca admite sobre ela? Ai, meu Deus. Nunca admiti que tá errada. Mas é porque eu nunca tô. Não. Tô sempre coberta de razão. Não. Tem jeito, eu não admito mesmo. Não admito que tá errada. Não admito que tá errada. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela tá errada. Ela faz a pessoa... Tá errada. Mas ela não tá errada. Tá bom. Tá certo. Isso é verdade. É difícil eu admitir que eu tô errada. Porque, geralmente, eu não estou. A Jade já te fez passar alguma vergonha? Sim. Sim. É por isso que eu sou membro da internet. A verdade só me faz passar vergonha. Isso é verdade. Uma brincadeirinha que eu tenho feito ultimamente. Às vezes eu escolho umas coisas pra fazer com a Nina, né? É engraçado. Às vezes, ai, vou dar susto na Nina. Ah, vou falar não sei o que. Agora, toda vez que a gente tá numa roda de pessoas. E começa um assunto específico. Geralmente é assim, ah, ninguém conhece a Nina. A gente tá numa roda e começa a falar especificamente de uma coisa. Tipo, ah, o meu cachorro tá cagando amarelo. Eu falo assim, ô Nina, a Nina é veterinária. E a Nina pode te ajudar. A Nina sente vontade de morrer. Mas explica. É porque eu tenho muita vergonha. Então, normalmente, quando eu não conheço as pessoas, eu fico com vergonha. É, exatamente. Tipo, tem muita vergonha. A Nina, quando ela não conhece as pessoas, ela fica com vergonha. Então, por isso que isso é engraçado de fazer quando a gente tá num grupo que ela não conhece. Porque se conhece, enfim, não vai ter efeito. Aí, o que mais que eu falei? Ah, não sei o que. Eu tô montando minha casa. Pô, a Nina é arquiteta. Ela pode te ajudar. A Nina, ela não consegue nem explicar pra pessoa que ela não é, entendeu? Ela fica tipo assim, Jade, eu vou te matar. E é engraçado. Então, eu faço a Nina passar vergonha. E a gente passa vergonha juntas também, tá? E pra isso, a Nina sempre traz uns TikToks inovadores pra nós. Qual foi sua primeira impressão sobre a Jade? A primeira vez que eu vi a Jade foi no nosso terceiro ano. E, tipo assim, a Jade pareceu ser muito fechada. E eu acho que ela é assim. Ela é bem fechada. Porque deve ser difícil, né? Tipo, como figura pública, você tem que ter uma barreira mesmo, um filtro maior pras pessoas que se aproximam de você. E eu acho que a Jade tem bem esse filtro. Tanto que é o que ela já falou em outro vídeo. Que, tipo, o círculo dela de amigos é bem fechado, justamente porque ela seleciona bem. E é muito engraçado isso, porque todos os amigos dela se dão bem. Porque ela tem esse filtro. Então, tipo, todas as pessoas que passam por esse filtro vão se dar bem. Porque só a gente top. É, se eu seleciono muito bem. Então, a primeira impressão que eu tive dela é que ela é bem fechada. Que ela, tipo, foi bem fechada. Mas ela tava se esforçando pra fazer um contato. Ela se esforçou. Mas deu certo. É. Porque, por eu ter esse filtro, eu sei quando vale a pena eu esforçar pra ter uma amizade. Quando eu decido ser amiga de alguém, a pessoa vai ser realmente minha amiga. Tipo, eu vou realmente levar essa pessoa por um tempo comigo pra realmente criar coisas. Eu não costumo ter muito coleguinhas. Eu gosto de ter amizades. Então, a Nina, eu olhei pra ela e falei assim. Que pessoa brinda, maravilhosa. Eu vou ser amiga dela. E aí, foi isso. Nina, você arruma as malas da Jade e sabe tudo que ela precisa levar? Normalmente, sim. Tipo, a gente tem um grupo com as pessoas que cuidam da Jade. Então, tudo que ela vai levar numa viagem, a gente faz uma listinha. Aí, eu separo tudo e coloco certinho. As últimas. Pras coisas que ela vai precisar. Tanto de higiene pessoal, roupa, enfim, maquiagem. As últimas malas, a Nina que fez. A gente vai vendo o que tem que levar e a Nina vai organizando. Mas, geralmente, ela já tá brifada do assunto. A Jade é divertida? Ela é muito. Ela é uma piada. Sim, gente. Eu sou divertida. Mas também sei ser chata. Eu também sei. Eu consigo ser divertida, mas também consigo estar acordando uns dias mal-humorada. Isso é verdade. Tem dia que eu tô sem risadinha. A Jade tem ranço de algum influencer? Pode responder, só não fala nomes. Tem. Tem. Ninguém é de... de metal? De... V... Sei lá. Ninguém é perfeito, né, gente? É óbvio. Poxa, tem gente na internet que, pelo amor de Deus. Não tem paciência? Pode. Pronto. Tá normal. Não tem paciência? Tipo, acabou. Tem paciência. A Jade lava a calcinha no banho? Não. Não, tá certo. Qual a coisa mais chata que ela fez que você odeia até hoje? Última pergunta pra causar discórdia. Nossa, a coisa mais chata que você fez... Não sei. Consegue lembrar alguma coisa? Não, teve quando eu comecei a não te responder mais. Aí você ficou triste. É, eu falei que eu ia viajar e ela precisava de mim. Aí eu falei, tchau! É, a Nina foi viajar. Tipo, a Nina, pô, a gente é muito amiga, mas ela também trabalha comigo, entendeu? Então eu preciso saber das coisas antes. Aí a Nina só simplesmente foi viajar e eu tinha um monte de coisa pra fazer e me deixou na mão. Aí a Nina vinha, e aí, como é que você tá? Vai tomar no cu, né? Não, mas eu sabia que ela falava puta. É, me chamava pra ter certeza que eu tava brava. Eu só não respondia. Eu falava, tipo, tô bem. Mas não foi chato. Enfim, foi. Você ficou triste, você falou que ficou triste. Sim. Bom, esse foi o vídeo, Nina. Olha como a Nina tá melhor no final do vídeo. Ela ficou o vídeo inteiro assim, ó. Tá um exercício de nervosismo. Mas, adorei ter você no meu canal. Eu adorei também. Primeira convidada da minha volta. Vai ser o primeiro de muitos. A Nina vai seguir minhas dicas, né? Pra eu dar vergonha. Fala pra galera, dá um like, se inscrever e ativar o sininho. Pra aquela câmera. É isso aí, gente. Se inscrevam. Ativa o sininho. Like. Comenta o que vocês querem ver aqui. Já a gente tá de volta, hein? Comenta. A Nina é linda. É isso. Beijos. Tchau. Não sei o que eu dou tchau. Tchau. Tchau.